Gente, tolha podre, vim cá rapidamente com o microfone, todo mundo cobrando, cadê tolha podre, cadê tolha podre, você está de folga hoje, né? Não é isso? Não é? Eu tô vindo no hora da manhã, eu saio às 5 horas. Pronto, tá desmentindo, eu disse que tava de folga, né? De folga do programa. Olha, eu só lembrei dessa história, eu tava com o Caio Felipe conversando e com o Nino de Paula, viu, Elis? Elis? Elis! Eu lembrei, eu lembrei, é... Não sei, você foi comigo pro circo, Marcos Frota? Você chegou aí comigo, não? Foi? Mas você chegou a ver o mágico que tinha lá, não? O que? Las Vegas, acho que é de Las Vegas. Onde a Noruega chegou, tipo, o Noruega eu cheguei... Ah, então acho que já tinha passado, né? Não, não, não crie, não. Vocês estão criativos demais. Elis! O mágico de Las Vegas, ele chamou o rapaz da Paula, até assim como tolha podre, né? Aí ele fez, me desce o relógio, tira o relógio, tira o relógio. Tira o relógio. Olha, olha, é uma coisa, eu fiquei abismado. Eu, eu, eu. Aí ele me deu o relógio. Ele pegou, chamou alguém da plateia, tipo toalha. Me deu o seu relógio. Aí, me deu o relógio. Meu filho! Ela tornou-se ele eletrônica. Vamos lá. Aí ele pegou o relógio, mostrou para todos aqui assim. Aí ele mostrou. Nada nesta, olha. Nada nesta. Elis! Ele pegou o relógio, colocou num saquinho preto, né? Aí, mexeu para lá, olhou para o dono e fez... Rabra, babaca! Aí... Peraí, rapaz. Eu ainda estou no meio da mágica. Elis, ele pegou, bateu o martelo. Rapaz, ele botou no microfone e fazia... Os pedacinhos. Aí ele fez, mentalize, mentalize! Mentalize! Tá! Quando voltou, o relógio estava inteirinho. Inteirinho. Eu fiquei assim. Elis, só que o cara, quando estava indo para a plateia e já indo embora, aí ele fez, quando ia botar no braço, ele fez assim. Oxi! Ei, está faltando um ponteiro. Menino, a vaia já começou, né? O povo é ruim, né? A vaia já começou. A vaia vai... Aí o mágico... Calma. Calma. Na... Na nossa área aqui na entrada, tem uma lanchonete. Percebeu? Que tem uma lanchonete nossa? Vá até lá. Compre. Um cachorro quente. Por nossa conta. Por nossa conta. E volte já. Aí deu o relógio aí. Aí ele saiu direto para a lanchonete, Elis, e eu olhando para o relógio. Quando ele chegou lá, que ele pediu o cachorro quente, que ele abriu, Elis, o que é que estava dentro? Ponteiro. Não, a salsicha, não era um cachorro quente? Deixa eu fazer a mágica agora. Faz a mágica! Faz a mágica! Me dê, rapaz. Me dê, me dê, me dê. Vem cá. Faz a mágica! Faz um ano, YouTube. Aí é presente. É. É presente. Eu já vou, meu amor. Faz a mágica! Faz um ano, YouTube.